O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, negou o pedido de liberdade feito pela defesa de um homem acusado de integrar o braço da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, no Acre. O homem está preso preventivamente desde maio de 2021 por conta da Operação Tabuleiro 2, deflagrada pelas polícias civil e militar do Acre, para investigar quadrilha supostamente responsável pela prática dos crimes de tráfico de drogas, homicídios e roubos. No habeas corpus submetido ao STJ, a defesa pediu a revogação da prisão preventiva com ou sem adoção de medidas cautelares diversas, sob o argumento de excesso de prazo para segregação provisória. A defesa também alegou falta de fundamentação idônea do decreto da prisão e ausência dos requisitos legais que permitem a medida. O ministro Humberto Martins indeferiu a liminar por não constatar flagrante ilegalidade que justifique a concessão durante o plantão judiciário. O ministro considerou ainda que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, que será julgado pela quinta turma.